Vamos dando início ao depoimento do ex-presidente Gula. Boa tarde, companheiro trabalhador do Brasil. Primeiramente, queria dizer que eu sou fã do seu aparente lá, Meli Moro. Eu já descabelei o palhaço várias vezes, que eu era taradão nessa mulher, não sabia que era sua aparente. Pode mandar bala, que aqui é Corinthians. Bem, aqui nos autos, citam o senhor como dono de um triplex no Guarujá. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu vou falar mais uma vez. Esse tipex, eu não gosto de tipex, eu não gosto de praia. Desde que eu vi a Erundina e a Dilma de biquíni na praia. Foi uma cena traumatizante, companheiro. Você não tem noção, você não tem noção, porra. Imagine se elas resolvem fazer um topilete, mostrar peitinho. Imagine a vergonha que eu ia passar na praia, companheiro. Fora que entra areia na sunga, aí você fica com aquele saco à milanesa, tá ligado? Sabe quando entra areia no furico? Então é uma coisa que eu não gosto, então é um negócio de paia, de tipex. É uma coisa que eu desisti, companheiro. Quem é o dono do triplex? Não sei, pergunta lá no posto Ipiranga. O senhor sabe quem é Marcelo Odebrecht? Não sei, não sei. O senhor sabe como se escreve Odebrecht? É... não sei, doutor. Não sei. Deve ser com X-Fidilia ou, de repente, com 2F craseado. Sabe como se escreve a palavra triplex? Tipex? Não sei, com Pêro. Não, não sei. É... Deve ser com Q ou JK com KY. Quantos dedos o senhor tem na mão? Depende, na esquerda ou na direita? Eu não... é difícil contar, companheiro, eu não sei. É possível que o senhor não saiba de nada. Olha, companheiro, a única coisa que eu sei é que o Palmeiras não tem mundial, sabe? Eu quero ver... falar é fácil. Eu quero ver é provar, porque ficar falando é fácil. Eu quero ver alguém vir aqui e provar, companheiro. Protesto, meretíssimo. Que raio de tantas perguntas assim que o meu cliente até parece prova do Enem? É isso aí. Obrigado, advogado. Toca aqui, companheiro. Ei, chupa! Fiz aqui que o triplex foi reformado pela empreiteira OAS. O que o senhor sabe da OAS? OAS? Eu sei que é... É três vogais. É três consoantes? Não. Acertei alguma coisa? Tem gabarito? Então, vamos falar sobre o sítio. O que o senhor pode falar pra mim sobre o sítio? Companheiro, eu vou falar de uma vez por todas. Eu não tenho tipex, eu não tenho sítio, eu não tenho carro, eu não tenho teto. E pra ficar comigo é só por causa do lepo-lepo, companheiro. De acordo com a delação, o senhor seria dono do sítio em Atibaia e do triplex no Guarujá. Pertencem ao senhor esses imóveis? Companheiro, eu não sei por que eu tenho que responder tantas perguntas aí pra você, companheiro. Sabe, com tanta coisa séria acontecendo nesse país. Como a separação da Xoema com o Ximbinha lá do grupo KY, companheiro. Como a mulher lá do Brig Brode, que fica brigando lá no Brig Brode. E por que que você não vai interrogar, investigar, interrogar o Zé Maier? Que deu uma dedada na pexereca da mulher, companheiro. Por que ninguém investiga? Quem que manda aquelas fotos do negão do Zap Zap? Sabe? Todo mundo recebe aquela foto do negão do Zap Zap, ninguém sabe como que manda. Vai falar que o senhor nunca recebeu uma foto daquela piroca. Todo mundo já recebeu, companheiro. E ninguém faz nada sobre isso. Time perder de 7 a 1 numa Copa no Brasil. Sabe? Ninguém interroga, ninguém investiga, ninguém faz nada. Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Desculpa, desculpa. Fica vendo putaria no Zap Zap no meio do interrogatório, companheiro. Aí fica difícil, companheiro. Advogado, advogado. Faz alguma coisa aí, advogado. Os relatores afirmam que o senhor sabia do esquema de caixa 2. O senhor usou o caixa 2? Só quando eu fui no supermercado pra comprar cachaça. Que eu fui no caixa 3, tava fila. Fui no caixa 1, tinha fila. Fui no caixa 4, tinha fila. Aí fui no caixa 2, que tava livre, companheiro. Mas eu quero saber qual que é o problema disso, porra. Eu sabe? Eu tô sendo perseguido. Sabe? Se eu estiver no elevador e alguém soltar um pum, vão botar a culpa em mim. Vão botar a culpa no Gula. Vão falar que a culpa é do Gula, porra. Nossa, que cheiro. O senhor peidou? Não, não fui eu, companheiro. Companheiro, tem várias pessoas nessa sala. Sabe? Como é que você pode afirmar que o pum é meu? Sabe? O senhor tem algum documento que comprove que o pum é meu, companheiro? Não. Então, o pum não é meu. É de um amigo meu também, companheiro. Olha, eu tenho aqui documentos pra o senhor dar uma analisada. De acusações, documentos do imóvel e as cotas. Essas bagaça aí, companheiro. Sabe? Enchendo o saco com esses documentos aí toda hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tô conseguindo um... Pelo que eu vi, não tem nada de errado aqui, companheiro. Não tem nada de errado aqui. É, tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo? Deixa eu ver aqui. É meu... Lê você, cara. Aqui eu não tenho tempo. Lê essas porra aí que não tem um saco pra ver. Isso aqui já estamos há mais de cinco horas aqui, companheiro. Não é velho? Ó, advogado, presta atenção aqui no caso, companheiro. Dizem que o senhor aumentou seu patrimônio substancialmente. Como o senhor explica isso? O senhor quer ver meu patrimônio líquido? Vou te mostrar aqui o patrimônio... Esse aqui é meu patrimônio líquido, companheiro, tá? Chupa! E para de mexer, eu só que eu quero tomar uma depois daqui. Segundo as investigações da Lava Jato, o senhor teria ido ter uma conversa junto à presidenta Dilma para obstruir as investigações. O senhor confirma isso? Olha, eu não conheço a Dilma. Como não conhece? Não conheço essa mulher. Na verdade, deve ser computação gráfica, ou um sósia meu, tipo um sósia do Bon Joves, sabe? Cover do Bon Joves. Um amigo de um amigo meu, que era amigo parecido comigo, mas não era eu, porra. O senhor lembra o nome dos pedreiros que fizeram a reforma no Triplex? Que nome dos pedreiros? Você lembra, advogado? Você lembra o nome dos pedreiros? Não, não lembro, não. Tô com aquela boca aí. Não lembro o nome do pedreiro, companheiro. O senhor lembra o nome dos cinco minutos? Acho que era o Rob, Rob Rosa, Rick, Reco, Reco, Roy e Rick Martin. Não é possível, ex-presidente, que o senhor não se lembra de nada. Companheiro, eu já tô há mais de cinco horas aqui nessa conversa, na conversinha furada. Eu já falei que eu não sei de tipex, não sei de porra nenhuma. Minha bunda tá mais quadrada do que uma bolacha que nem cracker. Tô querendo mijar. Quer saber? Se você quiser falar comigo, me chama no zap zap. Me adiciona no face, que eu vou vazar daqui. Vamos embora, advogado. Pra mim já deu, o chuflaca tá magado. Vamos embora. Tchau. Tchau. Tchau.